Aquela caveirinha quando viu se calou, a resposta tá aí Na bachada e no chiqueiro, treme a arquibancada, até nas urnas Mostrou que é a melhor, pro falador foi ó, não adianta Com a gente é só sufoco, nós confiamos em Deus e louco, aqui é pouco Quem manda nessa cidade ainda sou eu O território é meu, e agora chega, já passamos o recado É Zona Oeste, o bonde já tá formado, segura a bronca Sente a resposta no peito, mantenha o respeito e aí doende Power Guida é meu peru, eu sou caveira, eu sou a maior do sul E a sua inveja, pode crer que é mortal Império sem moral, nossa torcida, faz a festa na bachada E no chiqueiro, treme a arquibancada, até nas urnas Mostrou que é a melhor, pro falador foi ó, não adianta Com a gente é só sufoco, nós confiamos em Deus e louco, aqui é pouco Quem manda nessa cidade ainda sou eu O território é meu, e agora chega, já passamos o recado É Zona Oeste, o bonde já tá formado, segura a bronca Sente a resposta no peito, mantenha o respeito Aí Zona Oeste, sempre correndo pelo certo, é nós E os que se foram, estejam em paz Tipo que iria, tipo que iria, tipo que iria Tipo que iria, tipo que iria, tipo que iria Tipo que iria, tipo que iria Legenda por Sônia Ruberti